Bem, já começamos aqui o trabalho de filopatria com os canários. Olha lá ele, ó, que gracinha. Canário belguinho. Canário belguinho. Olha, canário belguinho. Você vai com medo do chão também, meu bem? Isso aí, ó. Vai lá pra árvore. Isso aqui dá zoom. Dá, ó, olha. Amarelinho, amarelinho, amarelinho. Volta do zoom. Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Olá. Ó, pichau, você vem comer aqui, sou. Aí você não come bem, não, meu filho? Vai embora. Como é que desliga? Bem, após esse tempo todo, o canário belga voltou. Lembrando que esse canário belga é um canário belga que apareceu aqui do nada, ó. Eu vou botar a gaiola pra ele ali. Ele é um canário de alguém que fugiu aí, ó. Aí ele... Olha aí o tempo no vídeo aí. São meio dia e onze. Aqui é a bora, ó. Entra aí pra você comer, ó. Tá ruim pra filmar, hein? Aí, um canário manso. Voou pra todo lado, ó. Ele quer ficar na gaiola dos forpos. Não quer ficar na gaiola dele. Bom, deixa eu chegar pra cá de novo. Mas tem um tempo bom que ele... Você tava voando? Olha lá. Tá lá voando, lá, ó. Vamos ver se ele vai entrar na gaiola, né? É, ele tá querendo o forpos, ó. O canário da terra veio bater nele. Engraçado, né? Vocês viram aí? Ali são os canários da terra, ó. Que tão comendo... É, bastante comidinho ali, ó. Tá uns cinquenta canários da terra. O belguinha tá aí voando, ó. Apareceu do nada aqui ontem. Entrou na gaiola. Falei, ah, soltou esse bicho. Tá aí, ó. Comida tem. Deixa eu ver se eu chego... A gaiola pela aqui. Ele tá com fome. Vou botar a gaiola em cima da dos forpos. Pra ver se ele... Se ele entra aí. Agora acho que eu assustei ele. Deixa eu ver. Não, assustei, né? Continua aqui, ó. Ei, belga! Belga! Vai comer, meu filho? Olha lá. É muito bonitinho, né? Vamos ver. Pode ser que ele entra pra gaiola ou não, né? O que vai acontecer com esse belga? Vamos pra lá, vamos aguardar. Cachorro tem demais, ó. Nossa senhora. Onde você vai, tem um cachorro, ó. Você tá doido? Você tá doido? É muito cachorro? Veja bem, já se passaram duas horas que ele saiu aqui, sumiu. Tá aqui, ó. Onde que ele tá? Esse puleiro não é seu não, filho. Esse puleiro é seu? Não é seu não. Manso demais, né? Aí. Olha lá, que gracinha. Aí, vamos ver se ele vai achar a gaiola ali, ó. Mais duas horas. Voou, voou, voou. Voltou aí, ó. Agora ele precisa achar ali pra comer, né? Tá ali duas portas abertas. Vamos ver. Gracinha demais, hein? Belga. Bem, agora eu tô usando o plano 25B. Chama assovio para o Belga. Vamos ver se ele vai voltar pra gaiola, né? Pobrezinho. Tem treinamento nenhum, né? Covardia, né? Só. Aí. Covardia com bichinho. Aí. Alguém sortou o pobre do bicho. Cachorro tem demais, ó. Aí. É. Passou aí duas horas voando pra lá e pra cá, ó. Sem treinamento nenhum. Se imagina agora, vai nascer ali. Já nasceram, não. Já nasceram, né? Quatro. Olha os forpinhos que bonitinho. Ó. Que gracinha. Já nasceram quatro belgas que nós vamos... Treinar na filopatria direitinho, né? Vamos ver se esse bobão entra aí pra gaiola e... Eu gosto de fazer essas experiências assim difíceis, né? Ensinando um canário... Acho que é uma fêmea, né? Ensinando ele lá. Entrar pra gaiola. Vamos ver se... Se vai dar certo. Se ele entra pra gaiola, né? Ele é monso. Ele é bravo, não. Bonitinho demais, né? Vai. Você vai comer só o de fora aí que eu pus pra você? Vai. Não tá. Fique à vontade. A vida é sua, meu filho. Mas eu, se fosse você... E eu entrava dentro dessa gaiola. É, lá dentro vai ter comida, vai ter água, vai ter mais comida do que tem aí. Tá certo que aí tem muita comida, né? Olha lá. Vamos ver se ele vai entrar dentro da gaiola. Acho que vai, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Entrou dentro da gaiola. Eu vou lentamente. Aproximando. Muito lentamente. Agora eu vou fechá-lo aqui sem fazer força. Nem força pra não fazer força. Aí ele vai acostumando, né? É, belguinha. Você vai acostumando. Ficar aí na gaiola, né, meu filho? É. Vai aprendendo que a gaiola não é uma coisa ruim. Você vai comer e vai. Isso aí, galera. Voou. Fez um voo livre, né? Totalmente selvagem. Selvagem. De quanto esse bicho é selvagem? Ela tá com sede, tadinha. Duas horas voando aí, ó. Sei lá pra onde que foi, ó. Foi, voltou. Primeira vez que ele tá aqui. Foi colocado aqui hoje. Chegou ontem. Coloquei aqui hoje. Abri a gaiola. Ele saiu. Voou, voou. Daí a duas horas voltou, ó. Você vê. Doze e vinte e oito.